Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo, né? Ou tentando ensinar, porque eu vou criar na hora também o desenho aqui do Among Us, quer dizer, do Squeak, né? Do Brown Stars em estilo Among Us, tá bom, pessoal? Vamos usar aqui hoje um lápis HB2 Amapad, uma canetinha Nankin da Unipin, borrachinha e um apontador. Toda em borrachinha, né? Canetinha Nankin... Nankin? Canetinha Nankin, se você não tiver, você pode usar uma canetinha esferográfica para fazer a parte da arte final. Lembrando que eu vou deixar uma playlist aqui em cima com todos os desenhos que eu já fiz do Among Us, se você aprender a desenhar passo a passo. Tem vários, tem da Marvel, tem de Brown Stars, tem de Naruto, tem vários desenhos em estilo Among Us, a que você aprender a desenhar passo a passo. Se mais enrolação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos, que são 3 ou 4 vídeos, ou mais, todos os dias aqui no canal onde eu vi desenho. Então, bora para o vídeo. Vamos lá, então, pessoal, iniciar o desenho aqui. O primeiro passo para mostrar esse desenho aqui é fazer o estilo Among Us primeiro, né? Para quem ainda não viu esse vídeo, eu só vou deixar um videozinho aqui em cima, que tem mais de 400 mil visualizações, tá? É o vídeo de como desenhar um Among Us passo a passo, vou deixar um cardzinho aqui em cima, você dá uma olhadinha ali, tá? Caso não queira, pode vir por aqui também, tá? Vamos lá. Primeiro passo para só fazer uma curva aqui, tá? Seria uma meia lua, não. O círculo oval, tá? Estilo batata, né? Que a gente fala bastante aqui nos vídeos, o círculo oval tem estilo batatinha. A gente faz o que agora? Agora, colocamos um círculo aqui, ó, nesta base, outro círculo oval, só que agora na horizontal, tá? Então, a gente fez um círculo oval na vertical e outro agora na horizontal também, tá? Ok. Colocamos a linha aqui para baixo, faz uma linha aqui no meio, ó. A gente quer puxar uma base aqui para fechar a parte de cada perna, tá? Mais uma linha para cá também. E fechamos aí a segunda perna, que vai levar até lá em cima, ó. Até aqui assim, mais ou menos, ok? Feito isso, então, a gente faz uma linha aqui na parte do rosto, ó, para cá. E uma linha aqui também. Vamos fechar aqui a parte da mochila do personagem, ó. Muito simples e muito rápido de fazer, né? Então, o estilo Among Us já está finalizado. Vamos fazer agora o estilo do Squeak aí, do Brown Stars, colocar os detalhes dele também no desenho, tá? Primeiro passo, você precisa fazer aquele cinto que ele tem na cabeça. Na cabeça não, no corpo aqui, né? A gente faz assim, uma linha para cá, ó. Até aqui assim, mais ou menos, tá? Aqui a gente coloca um círculo. Fechar aqui a base, ó. Fez o círculo aqui, a gente coloca um pequeno X aqui no meio, tá? Mais ou menos assim, ó. A gente faz um quadradinho para cá. E outro quadrado para cá também. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. A parte aí do X, tá? Da roupa dele, né? Fez o círculo aqui, então. A gente vai fazer o quê? Finalizar o círculo, beleza. Colocamos uma linha para cá agora. Essa linha vem até aqui assim. Ó, a moto passando. Moto barulhenta, né? Até aqui. Aqui a gente já puxa uma base daqui de cima, pessoal, ó. E faz aqui a beiradinha, tá? Da parte aqui do cinto também, ó. Essa linha vem até aqui embaixo. Ok? Colocamos a outra beiradinha aqui também, ó. E faz o cinto para cá. Novamente. Linha de cá, agora a gente vai acompanhar aqui, ó. Essa base de cá vai passar aqui por baixo, tá? A gente fecha aqui, ó. Mais uma linha aqui também. Encaixando assim, ó. Cada vez que encaixa aqui, a gente puxa a parte do corpo aqui por trás, tá? Vamos aqui assim. Vamos refazer um pouquinho mais o visor aqui para ficar bem destacado, ó. E a parte do visor do Among Us, ok? Colocamos agora uma segunda, terceira linha, quarta linha, na verdade, aqui. Ó, encaixando aqui atrás, tá? Faz a parte do corpo aqui para cima já, ó. Linha aqui no lado de cá. A gente faz a beiradinha de novo, ó. Já puxamos a linha aqui também. Beleza, pessoal. Tá aí feito a parte do peitoral do personagem, né? A gente coloca agora um círculo aqui, tá? Uma gota aqui também. Beleza. Mais um círculo quase como se fosse um gatinho, ó. Desta forma assim. E aqui a gente coloca... Eu acho que é um osso, tá, pessoal? Se eu estiver enganado aí, comentem, tá? É estilo osso, ó. Pelo menos assim. Ok. Temos aí os símbolos prontos, então. Vamos colocar agora a parte da língua, tá? Que é uma parte de destaque aqui do desenho, né? A gente faz uma linha aqui embaixo, ó. É aqui assim mais ou menos. Encostou ele no visor. A gente já puxa a outra linha pra cá também, ó. E a parte da boca, né? Então aqui a gente já coloca a linguetinha, ó. O personagem aqui. Linha aqui no meio. E beleza, pessoal. Finalizamos aqui a parte da língua também, tá? Feito isso, então. A gente faz agora aqui a parte do chapéu, tá? Que é uma linha. Vamos levar essa linha aqui pra cima. E aqui a gente já coloca uma base pra cá. Colocamos outra linha aqui também, ó. Mais ou menos assim, tá? A gente vai fechar agora essa linha aqui. Ok. E colocamos agora uma linha aqui acima mais ou menos, ó. arredondada, tá? É aqui assim. Mais uma outra linha aqui em cima. Fecha aqui, ó. Como se fosse um triângulo. Só que o triângulo arredondado, tá? A gente faz uma linha pra cá. Fecha aqui. Faz uma pequena curvatura, ó. Fechou. Outra curvatura. E fechou de novo, ó. Assim já tá feito aí a parte do chapéu. Vamos fechar o chapéu direitinho aqui, então. Ok? Aqui a parte da cabeça, ela continua, tá, pessoal? Pra cá. E aqui a gente vai fazer o quê? Curva pro lado de cá. Parte da orelha dele, né? Uma linha aqui. E mais uma outra linha aqui assim também, ó. Fechando aqui, então, a parte aqui da cabeça aí, né? Do nosso squeak do Among Us. Eu achei que ficou bem legal, pessoal, ó. Ficou bem legal aí finalizado, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho. Assim que eu finalizar o contorno, eu volto e vou fazer a pintura com vocês. Então, não sai daí. Eu já volto. Bom, pessoal, finalizamos aqui o desenho do squeak em estilo Among Us, tá? Agora, eu vou estar colocando esse desenho aqui pra vocês. Não esquece, pessoal, de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os três vídeos ou mais que eu posto todos os dias aqui no canal de Ovo Desenha. E se caso você fizer desenho na sua casa, não esquece de tirar uma foto, tá? Me marcar no Instagram, primeiro link aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!